Olá, meus lignáticos! Pra você que não gosta de vídeo muito grande, pra vocês que não gostam do meu eservo de português, né? Bote no mudo ou pulem o vídeo, passe pra outro canal, tá? Porque agora tem que dar recadinhos assim, tá? E hoje eu venho trazer vocês, menina, um vídeo aí da minha cunhada, tá? É, que vai entrar aí a seguir, tá bom? Desculpe aí pelo modo da gravação, porque eu gravei pelo celular e eu tô sem tripé, sem câmera e tá difícil. Bom, meus amores, o vídeo tá aí pra vocês, tá bom? O passo a passo que eu fiz no cabelo de minha cunhada, depois que eu falei tanta besteira, Foi diferente como eu fiz no meu, porque no dela a burra aqui lavou o cabelo dela com shampoo normal Pra depois passar o shampoo Sabe por que foi? Porque eu já tava atrasada, já tava tarde, eu queria aproveitar a iluminação que eu tava gravando em casa E eu queria vir pra casa 5 horas da tarde, então foi tudo muito rápido e também eu não consegui ler Não consegui ler Fui procurar algumas resenhas no YouTube, mas meu wi-fi também não funcionou e foi uma bananação total E eu acabei lavando o cabelo dela com shampoo e em vez de barrufar água Então, o procedimento dela foi diferente do meu, tá? Mas ocorreu tudo certo e o cabelo dela ficou maravilhoso Eu falei no vídeo que eu ia gravar o pós, tá bom? Mas não deu como eu fazer isso, tá? E o vídeo ficou assim Mas o pós dela diminuiu também bastante o volume e as ondulações que estavam no cabelo Como vocês podem ver nessa foto aqui do antes e depois Que é o cabelo aí da loira, tá? E o shampoo da Nativa Alice Não desbota o cabelo, tá? Então, você que tem cabelo roxo, amarelo, cor de abóbora, rosa Pode usar à vontade aí que ele não vai desbotar o cabelo Não desbotou o loiro da minha cunhada, apesar que a gente precisa matizar esse cabelo, né? Que eu vou tentar trazer pra vocês o vídeo de matização, tá? E então é isso aí, meus amores Eu queria falar, fica aí com o vídeo, tá? Na minha cobaia chamada Roberta, que é minha cunhada, mãe de Maria, tá? E ela gosta quando tem produto novo e eu vou testar nela E ela adora A próxima cobaia vai ser Laís Mas Laís só vai ser cobaia se vocês quiserem Se vocês não quiserem ver Laís no canal, ela não vai ser cobaia Então ela pediu aí pra fazer uma votação Hashtag Laís cobaia no canal da Lili Que é essa aqui que tá aparecendo Então vamos aí, meus amores, com mais um vídeo Espero que vocês gostem, tá? Música Já passei o shampoo Em todo o cabelo, tá? E agora a gente vai aguardar 30 minutos Passei com o acílio no pente E eu passei só na raiz E puxei com o pente pro comprimento Então eu vou aguardar aqui agora 30 minutos E eu acho que em 5 e 5 eu tenho que vir passar O pente pra poder tá alinhando Toda hora tá passando Pra tá alinhando A propósito Realmente não arde nada Não coça a garganta Não coça a uva, não faz nada E eu tenho cheirinho de menta Minha cobaia Quem é, cunhada? Sempre, pode mandar Tá, teste tudo primeiro do que eu Manda, cunha, pra cá Porque testa tudo em ele Estamos vindo até daqui a pouco Manda, cunha, pra cá Cabelos finalizados Acabei E aqui a gente só vai lavar depois De dois dias Então no caso Hoje é quinta-feira Eu só vou lavar na sexta Então ficou assim E eu já senti a diferença Logo no Eu vou abrir aqui Logo na secagem com o secador Os cachos da indulação já saiam Ficou bem lisinho mesmo E vamos ver aí Daqui a dois dias Como é que é ficar Depois da lavagem Baixou bastante o volume Né, loira? A loira? Aí você gosta Quando eu trago Um produto novo Pra você testar, né? Cobaia Deixa eu comprar Ai E uma coisa legal, gente Não desbotou o loiro E ela estava preocupada Em desbotar essa Mata-atlântica loira Mas não desbotou o loiro O pessoal que pediu Poder fazer o retoque De raiz dela em vídeo Me desculpe Mas eu já fiz O retoque dela de raiz E não gravei Porque não tem como Eu não tenho um tripé Tá? Então não tem como Eu fazer o procedimento E gravar E ficou assim Belezinho Gostei Por isso que eu estou pegando Sai! Da próxima ela faz Da próxima ela faz Eu agora tenho o que fazer Tá Então Vou mostrar o O resultado Depois de dois dias Tchau, Fia Bora Olá, meus amores Recardinho super rápido É Eu acabei excluindo A parte que eu estava Pranchando o cabelo De minha cunhada Por isso que você ouviu só Essa parte aqui de baixo Tá bom? E não deu pra gravar O pós pra vocês Por isso que o vídeo Ficou assim Mas eu prometo Tá? Que em breve Eu vou gravar um vídeo Do cabelo dela É Fazendo a matização Pra vocês Tá bom? É O cabelo diminuiu bastante O volume Tirou bastante A dulação Como vocês podem ver Como é que tá na foto Tá bom? E esse foi o passo a passo Que eu fiz no cabelo dela Tá? Do mesmo jeitinho Que eu fiz com o meu Mas que pena Que na hora De pranchar Não Eu procurei esse vídeo No meu computador E não achei De jeito nenhum Mas o vídeo tá aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Beijo, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau